Entrei no meu mundo de sobrevivência no Minecraft e uma coisa bizarra aconteceu Hã? É, garotinho O quê? Como assim? Você está pensando, você vai ter que organizar o meu casamento Ai, tá bom, tá bom, tá bom Ah, beleza Eu tenho que me casar Beleza Ai, meu Deus, tá Como é que eu vou fazer isso? Galera, como que eu vou organizar o casamento da Moby? O que que é isso? Tem um villager aqui, o que que ele faz? Agora eu preciso organizar o casamento da Moby Long Legs E pra isso eu preciso trocar itens com o villager Então eu vou conseguir tudo pra decorar o casamento Se ela vai gostar, eu vou descobrir Mas eu preciso ser rápida Galera, ele troca as coisas pro casamento Então beleza, o nosso objetivo é organizar o casamento da Moby E eu só tenho essas ferramentas, né galera? Deixa eu ver o que que precisa aqui Bom, madeira, folha, madeira, lã Tá E tocha Tocha, eu vou precisar de tocha Beleza, madeira, folha E vidro também Meu Deus, tá Ó, aqui já tem um pouco de carvão, pelo menos Já vamos pegar carvão Beleza Eu já vou ter o suficiente pra pegar Acho que é vela que troca Mano, eu tenho que ser muito rápida Porque a Moby Long Legs não vai... Mano, ela tem que ficar muito bom o casamento dela, né galera? Senão vai dar ruim Vamos lá, né? Ó, deixa eu pegar aqui Bastante madeira Beleza Mano, eu vi que eu preciso de lã preta Como é que eu vou conseguir lã preta? Eu não faço ideia Ih, mano, o que que tá acontecendo quando eu quebro a folha? Eu acho que é algum mod que tem aqui Eu quebro a folha e o negócio cai tudo, ó Ah, eu já sei Ah, entendi Tá, beleza Tranquilo Então agora, deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Madeira eu já peguei, né? O que mais? Eu preciso de areia E vou precisar de pedra também, né? Porque pedra, galera A gente consegue fazer a fornalha pra assar, né? Eu vou precisar tanto de carvão pra assar Quanto de carvão pra coisar aqui Vou pegar bastante de uma vez já Vai, beleza Tá, acho que de areia já usou Gente, agora, mano Como que eu vou encontrar lula, galera? Nossa, vai ser difícil Aquilo ali é lula? Meu Deus Vamos ver, vamos ver Ali tem algumas Ali tem algumas Vou usar o machado, né, galera? É o que dá Olha ali, ó Uma lula ali Vem cá Vem cá que eu quero aquele... A tinta Uma bolsa de tinta Peguei, peguei Já veio três, pelo menos Boa A bolsa de tinta faz o quê? Faz três corantes também Oi, tudo bem? Tem golfinho Aqui, mais Beleza Mais tinta Só pra não ter que voltar aqui, né, galera? Eu só consegui oito Mas vamos ver, vamos ver Eu nem sei qual que é as coisas Deixa eu pegar a pedra aqui, ó, galera E já fazer a fornalha, né? Preciso fazer uma fornalha pra assar o vidro Enquanto isso, já vou trocando algumas coisas, ó Vou fazer uma crafting table E vamos colocar um pouquinho de vidro Ah, não Mas eu não posso usar todo esse carvão, não Eu vou deixar o quê? Dois carvões aqui, só Um E agora vamos fazer aqui também Mais estique Pra eu fazer tocha, né? Pack de tocha Vamos ver o que dá pra pegar aqui agora, galera O que eu já consigo trocar aqui com o villager? Ó, eu consigo pegar esse troço aqui E um livro Beleza Ah, eu preciso da lã, né? Não adianta nada ter corante Ah, lã vermelha também, ó Putz, tocha vai dar pra pegar bastante, né? Porque, meu Deus Pra que eu vou precisar de tanta... Tocha, não Vela, né? Pra que eu vou precisar de tanta vela? Não sei Não, o pior é que eu peguei E joguei aqui atrás ainda Ah, o que mais que eu consigo pegar? Eu consigo pegar mesa, cadeira Mas eu tenho que pegar as coisas certas também, né, galera? Eu peguei aqui umas cadeiras Mas é melhor pegar um sofazinho, né, galera? Deixa eu achar aqui Preciso encontrar ovelha Nossa, acho que vai ser difícil encontrar ovelha Aqui, ó Vamos pegar corante vermelho Ainda bem que tem bastante flor Olha, galera Mais lula aqui, ó Ah Não, corante não vai faltar Agora só preciso... Ali, ali, tem uma ovelha ali Nossa, tomara que ela já me drope três de uma vez Aê Mano, só uma Não acredito Uma, lã Deu ruim, galera Vamos precisar encontrar lã Boa, galera Tem várias ovelhas aqui Ótimo Menos mal Opa, já cresceu outra aqui Não, bom que elas vão crescendo já Eu já vou pegando Ah, eu tenho que pegar folha também Mas é a folha do outro bioma, né Não sei E agora, por último, eu vou pegar folha, galera Olha, mais lula E eu indo lá no oceano pegar lula Impressionante Gênia Olha, peguei madeira E ao invés de pegar folha É a folha que eu tenho que pegar Cadê? Folha Folha quebra muito rápido, galera É fácil de pegar Ok Agora eu vou precisar fazer Deixa eu ver Preciso de tapete De lã De lã vermelha Eu não vou precisar de muito, eu acho Umas quatro dá pra fazer E o resto de preta Eu vou fazer, ó Quatro lãs vermelhas Acho que quatro já tá bom Que aí eu consigo pegar um pack De tapete E aqui Vou fazer o resto tudo de lã preta Pronto, lã preta Agora a gente vem E pega E faz sofá Ah, o casamento vai ficar legal, galera Bastante sofá Bastante tapete Agora Esse troço aqui Que eu não sei nem o que que é E agora Essas plantinhas aqui Ah, onde que eu tinha colocado Minha... Deixa eu ver Ah, minha fornalha Eu ainda tenho meu vidro aqui É, galera Vamos pegar ali As mesas de vidro Agora sim Tá, vamos começar ali A decoração Ai, meu Deus Tomara que ela goste, né, galera Ó, vamos colocar aqui então Deixa eu... Ah, já sei Tive uma ideia Vamos tirar Vamos deixar esse chão um pouquinho melhor, né Prontinho, galera Acho que eu dei uma alisada aqui no terreno Vou deixar essas florzinhas aqui Pra decorar Quanto der, pelo menos Ai É, com licença Com licença Ah, deixa eu colocar aqui, ó Pro padre, né E aqui O livrinho pra ele É, tudo bem? Ainda não, tá bom Pode ir melhorando isso daí Agora talvez um tapetinho Tapete vermelho aqui Tapete, é Sim, mais ou menos, né Vou ver se eu consigo colocar aqui Consigo Ótimo Vai, 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 vai Anda logo Saia daqui Antes que eu me irrite Aqui eu não consigo Mas tudo bem Ai, ai Vamos colocar bastante tapete aqui Ih, será que eu peguei pouco tapete? Peguei pouco tapete, galera Ah, mas eu tenho mais lã aqui Ufa Vamos lá pegar Com licença Com licença que eu quero pegar minhas coisas Gente, minhas coisas estavam tudo aqui dentro Não acredito Não cabe no meu inventário Vamos tirar as coisas inúteis aqui Pronto, agora vai Agora vai Ó, a Moby Longlegs vai casar ao ar livre, galera Vai ficar legal esse casamento Deixa eu ver se a Moby tá gostando, galera E aí, o que vocês estão achando do casamento? Ainda não, tá bom Pode ir melhorando isso daí O que? Vai, 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 vai Anda logo Saia daqui Antes que eu me irrite Ah, não, não, não Tá bom, tá bom Eu já vou terminar, eu já vou terminar É, galera Melhor eu terminar logo, tá? Ó, vamos pegar essa vela aqui Sei lá que troço é esse Vela Vamos colocar aqui algumas velas Talvez Não, já sei Não, vai ser vela mesmo Que eu vou colocar aqui Assim, ó, galera Várias velas Ai, que barulho agoniante essa vela faz Parece uma geleca Agora Vamos fazer, sei lá Uma cerquinha aqui, talvez Vamos fechar aqui atrás do padre Esse padre é meio malvado, galera Vocês já olham que ele é um vidicator Sei lá Esqueci o nome Um pillager Eu não sei Eu nunca sei o nome Eu sempre confundo Palavra secreta do vídeo Quem assistiu até aqui Comenta o nome desse mob Que é o padre Que a Momi Longlegs escolheu pra ser o padre Ou o pastor Sei lá Tanto faz Não sei, né? Não sei o que ela escolheu aqui Então Agora eu vou fazer aqui um murinho de... De... Sei lá o quê Boa, galera Agora eu vou colocar as poltronas aqui, né? Que é tipo um sofazinho O problema é que não tem mais espaço Vou ter que aumentar o espaço aqui Beleza, galera Vamos colocar aqui as poltronas Ah, vai ficar legal, ó É um sofazinho aqui Mas vai ficar da hora Gostei Ó, galera Tô gostando, viu? E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar só até aqui Sofá E aqui no final Eu vou colocar algumas mesinhas Acho que vai ficar legal Vamos ver Agora aqui A gente vem Colocar... Um, dois Vamos colocar no sofá É cinco Não é quatro aqui Senão vai ficar torto Tá terminando Aqui pelo menos Vai ficar legal, galera Nossa Vai ficar top Agora eu vou pegar aqui essa mesa Essas mesas E vou colocar aqui, ó Mesinhas Nossa, vai ficar top, galera Beleza E aqui também Ih, aqui não cabe Mas não tem problema É só arrumar Tá meio ruim de passar aqui, né? Beleza Agora eu vou colocar assim E agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar essa plantinha aqui, ó, galera Em cima das mesas Vai ficar legal, né? Beleza Bom, eu acho que é isso, galera Tá pronto, ó lá A Mommy e o Daddy já estão casando Meu Deus do céu Meu inventário tá lotado de coisa Mas... Enfim Consegui, galera Consegui fazer o casamento Da Mommy E do Daddy Long Legs Deu certo Eba A Mommy não vai me pegar Deixa o like Eba Eb Obrigado.